BIMILEIGUA BIMILEI Com essa luz que me conduz do azul O mesmo puto mas um pouco menos full Deixo que a arte me estimule Mantenho uma parte do meu casul Já bem farto que essa média me retula BIMILEIGUA Demasiado profundo pesos comerciais Demasiado mainstream bem clecoais Demasiado libertino para reais Eu serei demasiado genuíno para os iguais Mas desde que a obra falo por si Cresci com a música e com ela cresci A gente vê-se por aí Tenho parentes sem o nome do BI Várias vertentes estamos todos aqui Pela praça já foi O puto é inseguro em busca de afirmação Sem pôr-te seguro com a passagem na mão Tudo fica tão escuro se eu desvaneço o chão No fundo é tudo a perspectiva dessa exceção O mundo é bem maior do que ele julgava Achava que só o maior valor é que importava Esperava dos outros o que de mim esperava BIMILEIGUA 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 Fica atento ao cupo de trás Pouco de tudo Só um cú do cabaz E quando estava lá embaixo A intenção de quem me ajudasse Às vezes foi amarga sem que notasse Mas sem ninguém no presente Vendo bem eu nem me arrependo Nessa tentativa que eu vou crescendo Estou sempre livre na mente Uma mazela é conhecimento Vira sequela se eu não estiver atento Agora não perco tempo Para mim está tudo bem aqui Eu sei que tu estás lá e eu estou lá para ti Não estou livre de chorar uma desilusão Talvez passe a notar ou ir na direção Estou na cilada de um embuste Deixei de ganhar só por susto O risco não compensa ao custo Não comprometo onde eu puxo tudo Minha postura Descobre VALT 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 Pra ver o bem quando tá mal Contorar com algum sal Confere a dica tal e igual Me me leva Quanto tempo passa a festa E claro tudo como desce Claro tudo não é valdez Me me leva Pra ver o bem quando tá mal Contorar com algum sal Confere a dica tal e igual Me me leva